Oi gente, hoje eu vou fazer um maravilhoso caldo nutritivo Me fala aí, como que vocês conhecem esse caldo? Lembrando sempre gente, de dar uma olhadinha na descrição do vídeo Lembrando sempre que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Então aqui eu tenho um mix de legumes Aqui eu tenho filé de frango, eu queria mesmo peito de frango Mas como eu tinha esse filé de frango, então eu vou usar ele mesmo Sal, pimenta do reino, especiarias, colorau, cebola, alho, cheiro verde, bacon e calabresa Aqui na minha panela de pressão eu vou fritar o bacon Agora que eu fritei o meu bacon, eu vou vir com a minha calabresa e colocar aqui junto E fritar a minha calabresa também Agora que já fritou a minha calabresa e o meu bacon, eu vou retirar e vou reservar Agora que eu retirei o meu bacon, eu vou vir com os filé de frango e vou dar uma selada nele aqui Olha gente, agora eu vou selar o meu frango aqui, tá? Vocês viram que por enquanto não tem nada de sal ainda Vou selar o frango e depois eu volto pra falar com vocês Eu já selei o meu frango, agora eu vou vir com o meu alho E vou dourar o meu alho E vou colocar também a minha cebola pra dourar também Agora que eu dourei o meu alho e a minha cebola Gente, se eu tivesse com o peito de frango inteiro aqui Eu já iria colocar os meus legumes pra cozinhar junto Mas como eu estou com filé, se eu colocar o legume aqui Quando cozinhar depois eu não vou conseguir achar ele Então agora eu vou cozinhar o meu peito de frango primeiro Depois eu vou tirar e vou vir cozinhar o legume Então agora eu vou colocar a água Agora aqui eu vou colocar os temperos Especiarias Coloral Uma colher de sopa rasa de sal Cheiro verde Agora eu vou tampar e deixar cozinhando por mais ou menos uns 10 minutinhos O meu frango já cozinhou Agora eu vou retirar o meu frango E reservar ele e desfiar Agora aqui nessa água eu vou colocar mais água E vou colocar os meus legumes E vou deixar cozinhando por mais ou menos de 8 a 10 minutos Na panela de pressão, tá? Na pressão Olha gente, os meus legumes já cozinharam Se vocês quiserem, vocês podem dar apenas Macetar ele aqui, ó, assim E deixar ele meio pedaço Ou coloca no liquidificador e bate ele Colocando sempre mais água, né? Porque tá bem grosso Eu vou bater no liquidificador Porque eu quero ele caldo mesmo Eu não quero assim eles pedaços, né? Agora eu vou bater no liquidificador E volto já pra mostrar pra vocês Depois que eu bati no liquidificador Eu vou voltar pra minha panela o meu creme Olha que creme maravilhoso, gente Agora aqui eu vou vir com o meu peito de frango A minha calabresa e o meu bacon Não tem como isso ficar ruim, né gente? Vou mexer, né? Ele já tá praticamente pronto, né? Então eu só vou deixar ele ferver aqui um pouquinho Experimentar o sal Se precisar, coloca um pouco mais de água, né? O líquido Gente, lembrando que a quantidade Que tá na descrição do vídeo Vocês podem tanto diminuir Como aumentar Como foi o caso que eu fiz aqui, né? Agora aqui eu vou deixar ferver E volto pra empratar pra vocês Agora aqui eu vou vir com um pouco Isso é opcional De bacon e calabresa por cima Aqui por cima eu coloquei um pouco De bacon e calabresa Agora eu vou vir com cheiro verde É opcional E assim ficou o meu caldo Se vocês gostaram Deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Compartilhar Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Olha, gente Que delícia Imagina isso aqui Como tá nutritivo Tchau 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 Tchau